Tá tudo arrumado, seu coração fez revisão Sorriso retocado, deu bye-bye pra solidão Mas tá não, cê diz que tá feliz, mas tá não E quer saber se eu te conheço bem Vai lembrar do meu beijo, mesmo provando outros cem Talvez isso dê pra provar Que sem mim não dá, que sem mim não dá Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê veja lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Largou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê veja lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta E pra falar se ela volta, eu vou chamar meus irmãos Henrique e Juliano Fumam! Tá tudo arrumado, seu coração fez revisão Sorriso retocado, deu bye-bye pra solidão Mas tá não, cê diz que tá feliz Mas tá não, cê quer saber se eu te conheço bem Vai lembrar do meu beijo, mesmo provando outros cem Talvez isso dê pra provar Que sem mim não dá, que sem mim não dá Largou, mas ainda gosta Largou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê veja lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Acabou, mas ainda gosta Acabou, mas ainda chora E não importa quantas bocas cê veja lá fora Cê vai, mas volta Cê vai, mas volta Tamo junto, mano Valter